Santos é linda, sempre foi e sempre será Mas ela mudou pra melhor de uns anos pra cá Em todos os cantos dá pra ver a transformação Uma nova Santos, mais moderna em evolução Com Paulo Alexandre, nossa cidade cresceu Investimentos pensando na frente o melhor aconteceu Com Rogério Santos o trabalho vai continuar Cuidar do Santista, da cidade inovar e avançar Santos é Paulo, é Rogério, é Santos de todas e todos CN da Arma, do Morro, do Centro, área continental Muito foi feito, tem muito a fazer, trabalhar para o povo Rogério Prefeito cuidando de Santos é fundamental E o Prefeito é Rogério, é Santos! É Paulo, é Rogério, é Santos! É 45 e confirmou! Meu Prefeito é Rogério, é Santos! A cidade merece, é com ele que eu vou! É Paulo, é Rogério, é Santos! É 45 e confirmou! Meu Prefeito é Rogério, é Santos! Oh, 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 oh! A cidade merece, é com ele que eu vou! A cidade merece, é com ele que eu vou! Meu prefeito é Rogério, é Santos! A cidade merece, é com ele que eu vou!